Ora bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos de volta com o MySystem do Oran Nizovic. Nizovic? Eu invento sempre uma forma diferente de dizer o nome dele. Mas bem, ele era muito bom, não há dúvidas nenhumas disto. E hoje nós vamos continuar com o que tínhamos começado na semana passada, ou seja, peões passados. O que é que nós vamos ver? Basicamente nós vamos ver partidas, várias mesmo, partidas de modelo sobre as diversas abordagens que nós devemos ter em relação aos peões passados. Na verdade são mesmo muitas partidas, portanto a sessão vai ser toda nesta base. Portanto são algumas partidas e duas posições. E a ideia é que o pessoal, à medida que a gente vai falando nestas partidas de modelo, a ideia é que o pessoal também vai intervindo e vai compreendendo os conceitos. Bem, a nível de estrutura, nós vamos começar como temos feito sempre. Vamos ver primeiro, a partir do livro, o que é que... Boas, Jonathan! Nós vamos ver a partir do livro em que ponto nós estamos, que é para o pessoal também situar-se e para saber o que é que nós vamos ver a seguir. E numa segunda fase vamos então analisar as partidas assim, de uma forma mesmo profunda. Isto porquê? Porque no livro ele mostra só as posições base e não mostra as partidas todas. E então, como vocês podem imaginar, eu sou um gajo assim um bocadinho profissionista, só um bocadinho. Ou seja, eu tive o cuidado de procurar as partidas, colocá-las todas no computador, as que não existiam, e só não consegui descobrir duas, que não existem, curiosamente, na internet. E, portanto, acho que eu não consegui descobrir nem no livro, nem na internet, então eu coloquei a posição e a gente vai estudar a partir daí. Ok, então, bora, vamos a isso! Antes de começarmos, vamos então ver em que ponto nós estamos aqui neste livro do My System, do Aaron Nizovic. E, portanto, nós já vimos... Lá vai descer isto. Nós já vimos o Centro e o Desenvolvimento, já vimos as colunas abertas, já vimos a sétima e oitava linhas, que nós criamos, as torres são fantásticas para explorar isto. Depois, numa sessão, vimos os jogos que resumiam, basicamente, estes três capítulos. Depois, na sessão anterior, nós seguimos para os pinhos passados. Vimos em que circunstâncias os pinhos passados são privilegiados, quando é que não são, os tipos de bloqueio, quando é que o bloqueio é bom, quando é que é mau, as características que nós queremos que a peça bloqueadora tenha. Ou seja, nós vimos isso tudo e hoje vamos, então, aos dois últimos pontos dos pinhos passados. Ou seja, vamos ver Endgames, Endgames e Illustrating Past Ponds. Eu disse isso em inglês só mesmo porque sim. Epá, apetecia-me falar em inglês, mas bem. Portanto, vamos ver jogos ilustrativos sobre os finais e depois nós vamos, no final já da sessão, ver uma representação esquemática do que nós queremos acerca dos pinhos passados, acerca dos bloqueios, etc. Ou seja, por outras palavras, é um resumo. Então, vamos a isso. Eu vou colocar aqui, na verdade, este livro tem 305 páginas. Nós já estamos a um terço, portanto, do livro. Já lemos um terço do livro. O que deixa-me muito satisfeito porque é a primeira vez que eu leio um terço de um livro. Espetáculo. Bem, vou colocar então aqui a página 95 e só para o pessoal também situar-se então aqui um pouco acerca do que é que nós vamos ver hoje. E, portanto, isto já tínhamos visto, os elementos e tal. E, então, ok, é aqui um pouco mais atrás. Tenho de subir isto ligeiramente. e está aqui. Portanto, na verdade, nós vamos ver 5 páginas hoje, mas depois no próximo vídeo a gente vai avançar forte e feio. Vai avançar mesmo bastante. Portanto, como conseguem ver, nós vamos começar pela análise da partida do Nizovic com o Rubinstein em 1925. E, portanto, ele aqui, ele só vai dando as posições. A ideia é mesmo a gente estudar a partida desde o início até chegar a esta posição. Isto porquê? Vocês. Lá está. É mais trabalhoso, mas o Nizovic era muito bom. Ele era um jogador fantástico. E uma coisa que eu não sei se vocês... Boas masters. Então, João, então, está tudo bem? Nós estamos a começar agora mesmo, ok? Uma curiosidade e mete-me dó e deixa-me a pensar também bastante na minha vida é que o Nizovic era 100% amador. E, portanto, João, obrigadíssimo pela inscrição com o Prime durante dois meses. Obrigadíssimo, João. Do fundo do coração. Na verdade, o Nizovic ele era um jogador 100% amador, vocês. Ou seja, é preciso ter muita força de vontade para ser amador e chegar ao nível que ele chegou. Ele era realmente forte. E, ao mesmo tempo, eu imagino que fosse muito frustrante viver numa altura em que não havia profissionais, em que, com certeza, ninguém valorizava os jogadores de xadrez. Eu queixo-me, hoje em dia, que ninguém leva os xadrez a sério aqui, pelo menos na minha região. Então, nem quero imaginar na altura em que o Nizovic viveu, em que era tudo amador, ninguém levava os xadrez a sério e o homem jogava mesmo bastante. Portanto, nós vamos então ver, vamos começar pelo Nizovic Rubinstein, vamos ver as partidas todas, eu quero ver as aperturas, o meio-jogo, finais, etc. Depois seguimos então para Taras Berger, Nizovic Alapang, que também era um jogador muito bom, Nizovic Nilsson, ou Nissen, acho que é assim que se diz, e claro, nós vamos discutir ideias e acho que vai ser uma só muito, muito construtiva. Portanto, no final, em jeito de conclusão, nós vamos ver esta página 101 que resume numa única página tudo o que é essencial acerca dos peões passados e bloqueios, ok? Então, vamos dar aqui de ecrã e vamos à nossa primeira posição. Então, a nossa primeira posição é um jogo na realidade e vai ser o jogo de Aranizovic contra Akiba Rubinstein, ou seja, grande jogal, não é? E lá está. Eu aqui, a ideia é interromper de X em X tempo para que o pessoal então discuta os conceitos, discuta as ideias e assim consequentemente evolua. portanto, nós temos E4, E5, claro, Nizovic está de brancas e o Rubinstein está de pretas portanto, cavalo F, cavalo C e agora nós vamos seguir aqui para um jogo dos 4 cavalos ou seja, aqui está tudo normal, está tudo direito, não há nada de muito esquisito no tabuleiro. A posição continua com Bispo B5 ou seja, isto por transposição de lances isto vai cair numa abertura espanhola, ok? E a Boas Lucas, então, está tudo bem? Bem-vindo Lucas. Nós estamos na primeira análise, hoje vai ser um vídeo só de análise de partidas modelo acerca dos peões passados, ok? Na verdade, isto podia ter sido feito no outro vídeo, mas o outro vídeo ia ter 5 horas e eu quero mesmo, não quero analisar só as posições, eu quero analisar os jogos completos. Vocês, é como eu, lá está, este até podia ser o lema do canal, enquanto os outros dormem, nós trabalhamos. Vocês, isto é tão verdade, ok? Porque enquanto os outros descansam, no nosso caso literalmente, não é? Mas enquanto os outros descansam, se nós trabalharmos, nós vamos estar a ganhar tempo e tempo na vida como nos xadrez é muito, muito precioso. Nós queremos aproveitar todo o tempo que nós tivermos disponível, pelo menos antes que seja tarde. Poético e profundo, esta hora da noite é fantástico. Vamos então aqui continuar. Portanto, bispo B5, agora, cavalo D4. Primeiro momento de reflexão, não tem a ver com os pinhos passados, mas eu gostava que o pessoal pensasse nisso. Aqui as pretas jogaram cavalo D4, ou seja, o Rubinstein pensou, é, cavalo D4, why not? Vou repetir a mesma peça duas vezes na abertura. O que é que vocês acham? O que é que jogavam se estivessem de brancas, pessoal? Portanto, aqui são as brancas que jogam. Ideias. Será que isto já dá vantagem decisiva, não dá vantagem decisiva? E como é que vocês jogavam? Qual seria o plano nesta posição? Se estiverem a assistir através do YouTube, pessoal, coloquem no pause, respirem, façam uma meditação, yoga, espargata, top-in e tal, e quando tiverem a certeza, voltem a colocar no play e confirmem a vossa resposta. Ok? Então, pessoal, como é que é? Para o pessoal do Twitch, malta da pesada, vamos a isso. Como é que é? Aqui, qual é o plano das brancas? Vocês iam à caça do peão de A5, tomavam o cavalo, jogavam uma coisa diferente. O que é que acham que é mais preciso nesta posição? Aqui o Lucas está a dizer cavalo toma E5. Ok, temos então aqui uma primeira abordagem. Aqui então o Lucas tomava o peão de E5 e aqui levanta-se a questão, Lucas. Portanto, se cavalo tomar E5, será que dama E7 não levanta problemas? Ok, aqui o João também tomava o peão. Ah, o Lucas está a dizer que o Roque também agrada. Ok, ok. É porque aqui parece-me que as brancas não ganham nada, não é? Não posso dizer que isto está perdido, mas parece-me que depois de, epá, a única abordagem para agarrar o peão será a F4 e agora talvez aqui cavalo-toma bispo, cavalo-toma e depois gosto bastante de E5 e parece-me que as pretas têm aqui alguma atividade, não é? Parece-me um pouco complicado para as brancas e vocês quando estão a jogar de brancas vocês querem jogar com iniciativa, não é? Vocês querem querem estar a atacar e neste momento parece-me que mesmo o D6 o D6 penso que também seria jogável se bem que eu gosto de D5 porque D5 pá, hipoteticamente se o E tomar o D agora que a volta toma D já estamos a criar pressão existem ideias aqui a dar uma até a defender ou seja eu gosto do dinamismo da posição das pretas aqui nesta posição e em todo o caso as brancas não estão perdidas vocês a captura poderia ser uma abordagem possível a ideia do rock na verdade que o Lucas tinha dado também é uma continuação possível perfeitamente normal agora aqui o que o Nisovic pensou foi bem o meu adversário já jogou o cavalo uma duas vezes e eu joguei o cavalo apenas uma vez então peraí se eu trocar o cavalo ele vai tomar com o peão isto é certo isto significa que ele agora só tem uma duas peças desenvolvidas e eu tenho uma duas três ou seja não perdi tempo nenhum troquei uma peça e muito importante é que o meu adversário tem peões dobrados a abordagem aqui será portanto só uma é cinco que é a única hipótese de manter a vantagem ou seja agora eu continuo com a iniciativa e além das três peças desenvolvidas que eu tenho eu agora estou a ganhar um tempo lá está o conceito de tempo é tão importante ganhar tempos e não perder tempos o jogo de xadrez reflete-se e resume-se um pouco a isto vocês querem ganhar tempos ao vosso adversário e querem fazer os possíveis para não perder qualquer tempo vou ler aqui só a mensagem do João e ele fala isso bem no começo exatamente é tal e qual tal e qual João eu na verdade eu optei por analisar estes jogos desde o início porque na verdade nós estamos a acumular os conhecimentos de todos desde o início do livro até agora e assim o pessoal aproveita para confirmar se apanhou a matéria toda e vamos melhor onde ele ia colar portanto eu penso que é sempre bom aqui as pretas tomaram tem de ser não podem perder tempos brancas tomam claro sem dúvidas nenhumas e agora aqui na verdade dama toma F é o mais sensato e D toma C e basicamente a diferença das brancas para as pretas a nível do material estaticamente está tudo normal a nível de dinamismo bem eu já tenho os dois bispos abertos o que é bom enquanto as pretas ainda têm esse bispo fechado também posso fazer rock no próximo lance o que é bom e as pretas não ou seja portanto isto resume-se a nível de tempos em dois tempos porque as pretas vão ter de abrir o seu bispo e também vão ter de retirar o bispo de casa preta para fazer o rock boa noite manual então está tudo bem nós estamos mesmo a começar a primeira partida analisada portanto significa que as pretas ainda vão ter de perder dois tempos portanto aqui dá uma cheque dá uma tapa dá uma toma e aqui as brancas tomam com o bispo na verdade aqui tanto um como o outro poderiam ser jogados mas bem este rei iria cortar o bispo e o bispo na casa é dois na verdade está muito bem portanto tem acesso a duas boas diagonais portanto a nível de movimentação está mesmo impecável de cinco estrelas portanto aqui as pretas jogaram d5 e na verdade isto a nível de avaliação posicional esta posição está igual portanto isto continua com c4 as brancas querem desdeburar o peão bispo defende bispo cria pressão a ideia é muito simples se o peão toma vou mostrar aqui bispo toma e vão vantagem é que esta estrutura está completamente partida porque peões dobrados normalmente não são bons principalmente se forem isolados uma vez que não têm peões nas colunas ao lado e lá está e a nível de desenvolvimento as brancas ainda podem fazer rock num lance enquanto as pretas não é mais difícil é mais complicado vou ler aqui só a mensagem do manual e ontem na live do fortitudine estavam a analisar um cheater ok e uma das partidas ah a sério ok ok é bom saber isso o manual e ah ok fixe e diz-me uma coisa eu ganhei um cheater manual se eu ganhei um cheater eu fico super contente pá chegaram a que conclusão Manuel aqui o Manuel estava a dizer ah está a aparecer aqui no chat eu ganhei um cheater espetáculo olha oh Manuel eu digo-te uma coisa é tão frustrante estar sempre a jogar no chess.com e todos os dias apanhamos com cheaters que agora eu já estou na cala tipo fazendo cheating ou não fazendo cheating o meu adversário eu dou sempre o meu melhor se der para ganhar porrer se não der pronto é pá não é que é lixado é lixado há muita gente a fazer cheating no chess.com e e e pior muitas vezes é pessoal com nos torneios isso acontece muito jogadores com eles muito mais baixos a jogar e a fazerem táticos fantásticos é muito chato mas bem vamos lá então aqui continuar olham oh Manuel mas ganhei o dia ganhei um cheater espetacular estou contente mas bem vamos lá então aqui à continuação portanto aqui a ideia seria partir a estrutura de peões portanto as pretas fizeram rock toma 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 e isto aqui já vai dar origem a um final não é? portanto aqui as pretas tentam portanto o Rubinstein tenta criar algumas debilidades na estrutura de peões é disso que se trata não é? a torre está a atacar para obrigar a este avanço o bispo também está a atacar para obrigar a ser 3 e assim esta estrutura já não é tão forte como seria se estivesse na posição inicial este é um conceito acerca de estruturas de peões que o Nisovic fala é que esta estrutura é perfeita porque? porque controla estas casas todas aqui à frente enquanto esta estrutura não é tão forte como a outra porque não controla estas casas ok? só controla estas ou seja a estrutura é ligeiramente pior portanto a ideia é esta torre ataca campeão da base tudo tranquilo torre defende não compreendo este lance para ser sincero eu aqui teria jogado F4 e tentava progredir de algum modo mas bem eu penso que era inevitável e agora toma toma bispo defende lá está aqui o Nisovic é realmente o rei da profilaxia e também é um pouco do dinamismo porque aqui eu penso que eu não pensava muito e jogava B5 mas B5 perde o peão certo? e é essa a diferença entre o Napo como eu e o Nisovic não há nenhuma não há nenhuma para já tu sabe oxe boa noite então nós estamos a estudar o Nisovic portanto MySystem nós estamos a ver partidas de modelo sobre peões passados vai ser muito bom oxe portanto vão ser umas horinhas estudar aqui o Nisovic portanto agora a 5 a ideia é restringir aqui o avanço do peão que está em B2 e isto continua com o rei D a ideia é eventualmente defender aqui a estrutura e isto agora isto vai dar origem a uma posição em que vai haver peões passados eu estou aqui a avançar para irmos direitos ao assunto lá está aqui as pretas cometem um erro as pretas jogam H6 e H6 ah mas eu vou safar mocha eu tenho andado eu tenho andado a estudar a utilização desta palavra proibida que vocês gostam tanto de utilizar e que eu não vou usar hoje e vou provar isto ao fazer uma análise perfeita Oxé continuando graças a vocês veio a livrar-me desse tico ai 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 eu já quase que dizia as pretas nesta posição cometem um erro gravíssimo não é A6 porque A6 permite avançar o peão H5 e qual é o problema deste avanço de H5 este avanço deste peão basicamente bloqueia os dois peões o de G e o de H então o que é que era melhor eu vou perguntar aqui ao chat ao pessoal do chat se estivessem a jogar de pretas o que é que jogavam nesta posição ideias estás a perceber a ideia Oxé e agora fica lá enquanto o pessoal responde e assim assave-me não é G6 aqui o Ché sugere G6 e na verdade G6 é um lance perfeitamente normal apenas tem um pequeno problema é que eu agora não vou conseguir avançar os peões mais mas sim é um lance perfeitamente normal outro lance também muito normal seria o lance Rei D7 porque é que este é um lance normal simples eu estou a centralizar o meu Rei e não trago problemas nenhuns e hipoteticamente se as brancas avançassem H5 eu agora já poderia por exemplo jogar C5 com ideias de B5 eventualmente outros planos poderiam ser B6 e aqui as pretas não estariam pior isso aqui estaria tudo bem tudo direito tudo tranquilo mas não foi isso que o Rubinstein fez e vou só aqui voltar atrás ele jogou H6 H6 H5 Rei avança e em todo o caso ainda não posso dizer que isto está perdido torre B1 lá está é mesmo um lance Anisovic porque nós estamos a colocar a torre atrás do peão de B2 eu não sei acho que o pessoal está tu estás a puxar para mim que é para ver se eu digo a palavra proibida mas acho que o pessoal está muito atento a seguir esta análise acho que é por aí mas boas blunder de mate então ainda acordado PSOL eu não sei isso o que é eu não sei isso o que é ah ok eu não sei isso o que é mas bem ah ok 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 por acaso eu não sei o que é mas obrigado João é melhor é melhor é melhor ah ok blunder de mate agora aqui pois oh Manuel a ideia de jogar torre B1 é mais à frente não é é uma ideia mais à frente porque eu acho que ninguém faria isto o próprio Nisovic ele defende que nós queremos colocar as torres nas colunas abertas certo e e portanto já está mas ok está em ordem e ah ok não há pela manhã não há pela manhã ah ok 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 João é melhor não meter política porque senão o pessoal depois deixa de ver o canal sei lá vocês aqui é tudo paz e amor e xadrez mas o próprio Nisovic defende que nós devemos ocupar as colunas abertas e nos primeiros capítulos ele defende que queremos ter as torres nas colunas abertas e eventualmente queremos que elas cheguem à sétima ou oitava linhas e aí poderão fazer danos poderão fazer estragos agora aqui o que acontece é que pura e simplesmente ele desrespeita o que ele diz no nos seus próprios estudos aqui o Manuel está a dizer porque vejo que alguns mestres criticam o My System opá o Manuel eu sinceramente eu acho que olha Blundered eu concordo com o que o Blundered acabou de dizer eu acho que é por aí acho que é inveja porque eu sinceramente eu acho já agora já posso dizer portanto 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 e ché está tudo em ordem está tudo tranquilo eu espero que estejas de volta depois e eu acho que o My System está muito bem feito está muito bem escrito e e e sim há alguns mestres que falam mal mas eu acho que é exatamente Manuel porque quem fala mal do My System do Ninsovic eu gostava de ouvir esse pessoal a falar dos livros do Dvoretsky não é porque o Dvoretsky a nível de finais era para mim extremamente complexo eu não consigo apanhar nenhuma das posições que o Dvoretsky mete Dvoretsky é tão à frente tão à frente tão à frente e a gente vai fazer isso ok quando a gente acabar o My System e os finales os 100 finais essenciais do De La Villa nós vamos ao Dvoretsky e vocês é muito provável que o pessoal fuja tudo do canal com o Dvoretsky porque o Dvoretsky é mesmo difícil mas se vocês quiserem algum dia ser grandes mestres vão ter de ler Dvoretsky e isso é uma chatice mas tem de ser tem de ser pronto faz parte da vida nem tudo o que eu faço eu gosto e o Dvoretsky é muito bom mas é muito difícil ok aqui o Manuel está a dizer que confessa que o My System não é fácil mas opa ó Manuel mas não tenhas dúvidas nenhumas que o My System se for compreendido vai fazer com que o teu nível suba muito 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 tu não tenhas dúvidas nenhumas porque o tipo epá o Nisovic percebia mesmo de xadrez ele era mesmo jogador epá o homem era um teórico e isto é muito bom é muito bom aprendermos com uma pessoa tão experiente como ele eu gosto eu sou defensor do My System e do Nisovic e epá só naquele naquele pormenor das torres de que ele diz uma coisa que é nós queremos colocar as torres nas colunas abertas e as torres querem estar nas colunas abertas para ocupar a sétima e oitava linhas eu não sabia disso e depois de ler o My System eu comecei a procurar as sétimas e oitavas para as minhas torres e comecei a ganhar muito mais jogos não é esse é um exemplo outro exemplo os peões quando atingem o território do nosso adversário são ladrões ou assassinos têm de ser presos ou aniquilados ou mortos não é isto é Nisovic isto é My System ou seja agora quando o meu adversário consegue conquistar o terreno no meu território vamos ou prender o ladrão ou vamos dar cabo dele ok um pouco agressivo mas bem vocês ela era de filosofia não é portanto faz sentido isto é tudo muito bom bem vamos lá portanto ele aqui ele vai contra as suas próprias regras mas ele tem um bom objetivo porque aqui as pretas jogam c5 e agora b3 isto qual é a ideia peão toma torre toma e este é um peão atrasado mas esta posição continua igual 100% igual tudo normal tudo tranquilo aqui isto continua com o rei a defender também parece um lance normal e agora a4 aqui o Rubinstein que era um dos melhores jogadores do mundo na altura ele jogou portanto o peão para a4 e se vocês analisarem isto agora com alguma seriedade nós podemos dizer que esta é uma ilha duas ilhas três ilhas e eu vou considerar esta uma quarta ilha porque o peão não consegue defender pelo menos para já mas vamos dizer três ilhas e meio aqui nós temos uma nós temos duas e temos aqui vamos considerar três agora a diferença é que uma duas eu posso jogar isto e este peão fica seguro mas este peão nunca vai conseguir defender este ou seja a nível de estrutura de peões as pretas indiscutivelmente estão pior ok portanto isto continuou com torre em b1 torre recua e agora está na altura de trazer a torre peão avança torre cheque e agora as brancas jogaram isto jogaram a torre portanto o rei para d5 e este é um momento crítico deste jogo e é este o momento que eu quero que vocês pensem e que me digam vocês nesta posição vocês chamam-se Aranizovic vocês estão a jogar contra o Akiba Rubinstein e não, não eu não tirei nada Blundered Mate eu na verdade não tirei nada deixei tudo igual está tudo tudo igual Blundered Mate pode ser alguma falha não sei daí mas na verdade não tirei se houver algum problema eu depois posso ver amanhã Blundered Mate já agora 2007 bem-vindo ao canal e portanto pessoal vocês aqui estão a jogar de brancas o que é que vocês jogavam? Ideias esta posição a nível de avaliação posicional é uma posição de 0.00 ou seja isto objetivamente está igual mas vai ganhar este jogo quem tiver os melhores planos aqui portanto o Blundered Mate está a sugerir torre B6 ok torre B6 é um bom plano porque só só aqui para mostrar torre B6 se pião toma que é o lance mais normal torre A6 e a posição continua igual mais ideias eu aqui quero que vocês compliquem o máximo possível a cabeça ou o vosso atorçário eu quero literalmente que vocês deem cabo da cabeça do vosso atorçário quanto mais dificuldades vocês criarem à pessoa que está a jogar contra vocês melhor posições simples dão resultados simples empates ou derrotas posições complexas dão resultados bonitos bem não sei se a conclusão era bem essa mas Bispo C7 ok Bispo C7 Bispo C7 mas espera Bispo C7 torre rei toma torre é capaz de não ser muito bonito ó Blundered não pode ser ah ok então qual é a ideia procurem lances bonitos lances que criem dificuldades aos vossos atorçários e eu vou dar mais uma pista procurem peões passados e não tenham medo de arriscar porque a gente arrisca às vezes ganha outras vezes perde e quando perdemos analisamos as nossas derrotas ah mas eu estava com dures de cabeça não não isto são desculpas analisam as suas derrotas e só assim é que a gente evoluiu ok boa noite anjinho já agora A5 A5 é interessante A toma B também é interessante mas há aqui um pequeno problema a vocês é que A5 dá origem a torre a rei toma a torre e o mesmo se aplica a peão toma porque o rei toma a torre então digam-me uma coisa como é que a gente pode procurar estas ideias sem perder a torre assim de forma gratuita vocês estão quase lá quase 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 lá torre boa noite Greg torre D6 torre D6 tem potencial mas receio que parca o jogo porque torre D6 torre toma bispo toma rei toma e o problema é que agora as pretas ficam com um bispo a mais mas vocês estão quase lá capturam o bispo e depois A toma B ok aqui o João já está a chegar a um caminho interessante na verdade aqui o Nizovic sugere torre toma bispo mas só para esclarecer aqui o pessoal torre B6 é um lance perfeitamente jogável aqui como a Blundered Mate tinha dito e e e também torre A6 ok que são lances normais mas torre toma B6 é um lance muito bonito boa noite William bem-vindo porque torre toma e agora as pretas têm de reagir não é? e nós queremos que o nosso adversário reaja portanto peão toma e agora vamos a isso A toma B e temos um peão passado aqui inevitavelmente as pretas se não fizerem nada eu vou conseguir avançar o peão não é? o peão avança e o bispo defende portanto aqui portanto as pretas jogaram um C5 para evitar que o peão conseguisse eventualmente defender o meu peão e agora vamos a isso bispo toma mais um peão e agora o que é que é melhor do que um peão passado? são dois certo? e portanto agora as brancas estão a jogar para ganhar que potência que potência vocês em todo o caso se nós avaliarmos isso com o engine o engine vai dizer que as pretas têm mais um ponto e talvez seja por isso manual que haja alguns mestres que dizem ah eu não isovi que o MySystem é muito mal porque o MySystem está a defender que esta posição já já William a palavra portanto é safame safame mas bem o portanto no momento certo eu vou dizer antes que seja bloqueado portanto 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 e continuado epá perdi-me no raciocínio já viram por causa do portanto mas é assim o MySystem do Nizovic defende que esta posição é uma posição jogável e vocês eu concordo eu concordo porque é uma posição extremamente difícil de defender para quem está do lado das pretas não é agora os engines dizem isso dá um ponto de vantagem está bem mas é preciso provar não é e são dois piões passados com um bispo e a nível estático o material está igual portanto isto aqui continua com a torre a atacar o bispo e o Nizovic continua com bispo g7 ou seja basicamente ele diz toma-me o pião que eu também posso tomar o outro e eventualmente avançar o meu portanto a torre tomou ele tomou e agora rei ataca o pião e aqui isto continua com rei em d2 para garantir que não havia problemas aqui com a estrutura se bem que havia também aqui bispo a defender aqui o rei captura o pião e lá está nós estamos a jogar uma posição com um pião abaixo com bispo contra a torre portanto rei centraliza vai criar aqui pressão no pião e agora vamos passar mais um pião se ele deixar claro pronto e aqui na verdade a posição terminou porque a ideia era conseguir passar um pião mas o adversário não deixou e então ele começou a brincar com o bispo para cima e para baixo ou seja esta posição terminou aqui nesta posição portanto Jonathan não este jogo terminou em empate ok e em todo o caso se eu sei que horas são Blundered Mate sim 1h10 da manhã cá nos Açores 2h10 em Portugal Continental e 11h acho que é 11h no Brasil em Brasília porque eu penso que há vários feitos de horários penso eu não é ah a sério oh Blundered fogo isso não se faz vocês são terríveis pá vocês são terríveis então eu vou falar depressa que é para garantir que consigo safar-me ainda há tempo mas a questão é a seguinte vocês apanhadíssimo oh William fogo o pessoal é terrível mas é assim as outras posições eram muito mais fáceis de se jogar e agora aqui esta posição acabou em empate na mesma mas as brancas tinham potencial para vencer e lá está eu gosto bastante eu sou sincero a vocês vocês até podem não gostar mas eu gosto muito deste plano de sacrificar a torre pelo bispo de dar uma qualidade e em truque ficar com dois peões passados é pá eu acho mesmo bonito isto é mesmo bonito e aqui as pretas tiveram de provar que conseguiam empatar esta posição e foi o que aconteceu ok bem vamos então à próxima partida o que é que acharam da primeira isto foi o aquecimento ah aqui o Jonathan está a dizer se ele tivesse ganho teria achado que o Kramnik passou ali e falou no ouvido do Nis ou alguns lances vocês a última partida do dia que é a tal para adivinhar quem é que chegou de brancas vocês vão ficar malucos malucos completamente sim ele teve de desistir Greg porque os peões na verdade caíam sempre não é porque se reparares aqui o problema por exemplo como é que é aqui na verdade esta ideia não resultava porque existe torre D7 e se o peão avança Rc6 e aqui as brancas iam acabar por ficar em Zuxwang e esta era a primeira posição que eu pensei e aqui não há forma de aguentar o peão agora a questão é que isto fica empatado porque nós temos uma maioria nós temos dois peões contra um peão e portanto íamos conseguir sempre avançar um peão e isto ia acabar numa fortaleza portanto não havia forma de aguentar esta posição e a ideia de Bispo E3 em que momento Jonathan a ideia de ah a ideia de Bispo E3 aqui será era neste lance era neste momento Jonathan ou é mais à frente Lucas habla espanhol eu não sei em que momento era Jonathan mas Bispo E3 eu penso que também isto é complicado o rei toma B5 mas não sei isto para perder isto também dificilmente isto perde porque o rei vai conseguir ah não mas não sei pode ser complicado com avanços do peão não sei eu penso eu penso que é importante jogar isto com mais alguma atividade Jonathan eu penso que é muito importante ok vamos então à segunda partida na verdade esta é uma posição porque a partida não deu infelizmente para arranjar na internet e vou só aqui fazer a exploração e a segunda partida foi esta aqui já vou colocar portanto do Hansen contra o Nizovic que é esta posição aqui infelizmente o Nizovic jogou várias vezes contra esse Hansen pelo menos duas vezes mas este jogo que eles fizeram pura e simplesmente não está disponível em lado nenhum o Nizovic colocou esta esta posição no seu livro mas não consegui descobrir a posição inicial e acho que não está mesmo disponível portanto fica a posição para a gente analisar portanto este é um final de peões e aqui a questão que eu tenho para vocês é jogam as pretas e só há uma forma de ganhar isto eu quero que vocês tentem descobrir qual é a abordagem boa noite Chess Landário então está tudo bem aqui enviar o link do canal pessoal se ainda não estiverem a seguir o Chess Landário vocês obrigatório ok se vocês gostam de xadrez e se gostam de estar no tweets vocês Chess Landário tem de ser ok não se esqueçam e a Chess Landário a gente depois ah é verdade Landário esta semana vai sair o nosso vídeo da escocesa ok obrigatíssimo obrigatíssimo Landário o nosso vídeo das escocesa vai sair no YouTube esta semana eu estive a corrigir o som mesmo assim não ficou muito bom mas melhorou bastante é sempre bom então aqui jogam as pretas nós estamos só aqui para o pessoal que acabou de entrar já agora Bigote bem-vindo aqui ao canal e vocês portanto só aqui para ambientar o pessoal nós estamos a estudar o MySystem estudamos portanto uma parte todas as semanas e hoje nós estamos a ver partidas modelo sobre peões passados e esta é uma posição em que jogam as pretas e na verdade só há uma abordagem só há uma forma de ganhar este jogo como é que as pretas ganham isto é claro que o Nizovic nunca metia as suas derrotas o gajo era de filosofia mas não gostava de mostrar as suas derrotas ok Rei E6 qual é a ideia Bigote é porque aqui Rei E6 está um pequeno problema é que eu não vou conseguir entrar na casa E5 não consiga entrar na casa F5 e se tentar dar a volta também não consiga entrar na casa na casa H5 portanto é um pouco complicado ok temos aqui mais duas hipóteses Rei C7 e C5 vamos ver primeiro C5 C5 aqui na verdade C5 perde imediatamente porque D toma C e depois do Rei tomar as Brancas têm um lance que é tão chato C3 porque é que este lance é chato? porque pura e simplesmente se o Peão tomar Rei toma e agora as Brancas ficaram com um Peão passado exterior este Peão será o suficiente para ganhar o jogo isto porque o Rei vai ter de ir à caça do Peão e depois para aí para aí eu tenho o Rei à frente do Peão aqui na verdade já fiz um lance a mais isto teria de ser assim e agora sim esta posição está ganha ou seja é claro que isto está implícito que a gente quando joga finais nós temos de jogar como uma máquina ou seja nós temos de saber o que é que vai acontecer é óbvio que ninguém vai estar a calcular o jogo todo ou seja aqui a nível conceptual o que é que convém que vocês saibam Peão passado apoiado normalmente dá vitória ou seja um Peão que esteja passado e protegido por outro Peão nosso normalmente dá vitória boa Zé Cardoso então está tudo um Peão passado exterior também normalmente dá vitória esses são os dois pontos principais ok depois existe material no bloqueio mas que a gente vai ver mais à frente ou seja o que o Gabriel está a dizer e o que o Blunder de Meite tinha dito faz tudo sentido ou seja Rei C7 a ideia é dar a volta com o Rei e a questão é que isto é muito muito complicado de defender para as Brancas isto porquê porque agora o que é que as Brancas vão fazer se jogarem C4 pura e simplesmente Rei B6 toma toma Rei vem aqui para aí para aí Rei A5 Rei aqui Rei não dá então o que é que a gente tem de fazer Rei A4 vem aqui e lá vamos nós Rei A3 vai defender peão avança toma toma oposição e agora isto está perdido porque eu vou divertir-me a capturar tudo o que eu tenho direito e no fim esta posição está perdida para as Brancas porque o peão consegue avançar ok boa noite Mago dos Grifos então está tudo bem portanto esta posição fica completamente ganha já agora Mr. Gentleman bem-vindo aqui ao canal e nada intuitivo até não é difícil o bigote ou seja a ideia aqui é dar a volta com o Rei ok portanto a ideia é que a gente consegue sempre entrar e o nosso adversário não como é que a gente chega a essa conclusão a gente chega a essa conclusão porque os peões do nosso adversário estão a controlar as entradas no outro lado ok e portanto nós temos mesmo de dar a volta e esta é uma das abordagens para ganhar o jogo se não der para fazer um ataque frontal então nós damos a volta e damos a volta e ganhamos os jogos assim portanto nós vimos a ideia do C4 agora mais o que é que podia acontecer aqui por exemplo o Rei podia tentar jogar para E2 sei lá para mostrar tentar dar essa volta assim o Rei vem aqui porque o problema é que esta estrutura de peões é muito má não é? agora Rei B6 lá vou eu Rei A5 lá vai eu Rei A4 estão a ver? esta volta é sempre muita boa muito 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 boa ok e agora o Rei vai ter de ir para algum lado ah já agora isto seria um lance que muita gente faria mas B toma C Rei toma e agora Rei A3 venenoso porque agora o que é que este Rei vai fazer? este Rei pode jogar para D3 Rei toma e o problema é que este Rei nunca chega a entrar porque o Rei não deixa e aos poucos vou garantir que o Rei se afasta do peão e ganhe depois a posição ou seja é simples dar a volta ok? isto nem sempre resulta neste caso devido à estrutura de peões isto é perfeito é tir e cada ou seja o Aronizovic ganhou o Hansen mesmo assim ok? uma coisa que eu já reperei é que este pessoal tinha um estilozinho não é? do caraças pá não é? isto nessa altura preto e branco não sei o pessoal fazia assim umas posses eu já ouvi dizer que eu não sei se isso é verdade ou não mas de repente aqui o pessoal do chat sabe o pessoal não podia rir nas fotografias porque se eles estivessem a rir eram considerados malucos sabiam? nesta altura ninguém podia rir se não eram malucos podiam ser inclusive em internet interessante bem vamos à próxima posição e vou então exatamente bigote é isso mesmo tu tens de Bayonne procurar falhas no muro dos peões e dificuldades na movimentação do rei do teu adversário se tu vires que o rei do teu adversário não consegue deslocar-se facilmente então vais procurar fazer a oposição às vezes a oposição dá para fazer frontalmente outras vezes tens de dar a volta e fazes a oposição de forma lateral ok? portanto porque no lugar de jogar rei a4 porque não jogar rei c4 ok ok vou aqui então atrás portanto em vez de jogar rei a4 porque não jogar rei b5 será? é aqui nesta posição William ou é mais à frente? só aqui para confirmar entrar por c4 ok então vamos lá ver aqui ah ok porque não é entrar por c4 é assim o problema se eu jogar o rei b5 o rei vem aqui não é? o rei pode jogar b3 e não me deixa entrar portanto sem jogar o rei na coluna a pois o problema é esse William é porque na verdade eu jogo o rei para a que é para garantir que o rei não consegue jogar para b3 porque se eu jogar o rei para b5 direto o rei consegue evitar que o meu rei avance tem a ver principalmente com isso esta pergunta por acaso é importante ainda bem que fizeste essa pergunta William porque por acaso não tinha explicado mas tem a ver com isso é para evitar que o rei branco vá para b3 na verdade a posição continua a ganha mas porque eu jogo isto o rei volta para trás e eu jogo isto ok e agora a questão é que este rei vai ter de perder terreno e avanço aqui uma questão que o pessoal pode ter é o rei ao recuar aqui exato aqui eu já não vou jogar o rei para a3 mas sim vou jogar o rei para b5 isto agora ainda é diferente porque eu já consigo capturar o peão volta na posição com b6 ok sim aqui então aqui portanto a ideia seria ah eu estou a perceber porque não jogar o rei para b5 aqui ah ok já percebi William sim isto aqui eu penso que isto está a ganho na mesma aqui está a ganho na mesma claramente porque o que é que eu jogava aqui provavelmente eu aqui jogava c3 mas isto está perdido tens razão este ganha e este ganha sim 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 aqui nesta posição ganha peão toma eventualmente rei c2 rei a4 e e vai dar ao que a gente viu por transposição de lances sim sim isto também ganha William não há só uma forma de ganhar mas tanto tanto esta sugestão como esta vai ganhar através da lateralização do rei ok portanto a ideia é sempre dar a volta com o rei e como nós estamos a dar a volta com o rei pronto a gente consegue ganhar o jogo porque conseguimos arranjar uma forma de fazer a oposição lateral ok portanto esta foi a posição do Nizovic com o Hansen ok Hansen a gente ao próximo jogo e o próximo eu tenho aqui só de colocar o Berger contra o Taras e já está já está aqui pronta na verdade eu vou só aqui exportar também o jogo rapidamente e já está portanto aqui nós temos Sigbert Taras contra John Berger polaco e exatamente é isso mesmo William a ideia é essa mas tanto a tua abordagem como a outra que eu estava a explicar tanto uma como a outra são super tranquilas ganham as duas ok portanto aqui o Taras está de brancas e o Berger está de pretas nós na verdade nós vamos analisar vários jogos portanto este é o segundo da seguida temos mais um dois três quatro jogos para analisar uma posição e temos depois a partir da surpresa no final ok então vamos a isso portanto aqui o Taras está de brancas é quatro e cinco aqui tudo normal temos uma espanhola aqui o Bispo Rua tudo direito isto cai numa defesa defesa Morphy e aqui não interessa muito está a analisar as aberturas e lá está o Taras faz um lance bem um estilo romântico não é Caval de C3 depois Caval de E5 e vamos a isso vamos partir com tudo aqui o jogador das pretas jogou Bispo A7 isto porquê? porque aqui na verdade não interessa capturar este peão porque este é mais um daqueles lances venenosos isso ganha para as brancas porque é que isto ganha para as brancas? simples porque aqui nesta posição Bispo toma Caval isto é uma armadinha na verdade e a seguir pronto isto já não há muito a fazer porque o Caval toma o Bispo portanto aqui as pretas não podem mesmo capturar o peão portanto Bispo recua peão avança aqui isto continua com o desenvolvimento natural e agora o Tarrax vai fazer este lance criativo vai jogar Caval B4 e a ideia do Caval B4 é de criar roturas na estrutura de peões o Tarrax quer debilitar a estrutura do jogador das pretas neste caso do Berger isto continua com Bispo D7 claro Caval toma Bispo toma Bispo toma peão toma e agora a diferença é que as pretas têm peões dobrados e têm mais uma ilha uma vez que está aqui este peão isolado e depois temos aqui outra ilha portanto duas ilhas e as brancas têm uma ilha portanto primeira parte missão cumprida aqui o Tarrax está ligeiramente melhor agora segunda parte é preciso concretizar e portanto isto continua com Rock tudo normal aqui ele claramente ele aceita desdobrar os peões isto porquê? porque se o jogador das pretas tomasse ele tomava com o Caval e ganhava uma casa importante é a casa F5 neste momento esta casa acaba de ser uma casa muito importante para as brancas porque já não há Bispo de Casa Branca e como não há Bispo de Casa Branca não há peça para defender portanto isto fica muito muito difícil bem isto continua com Bispo F6 agora Bispo defende o centro da ação agora é aqui nesta casa e lá está ele com esta brincadeira já conquistou a casa C6 já conquistou a casa F5 e na verdade este peão é um problema porque este peão é um peão atrasado isto porque pode ser explorado por uma coluna que está aberta ok aqui vou ver só a questão do William porque porque é que as pretas não tomaram com o C tem precisamente a ver com isto William portanto aqui toma toma e agora a questão é que o cavalo pode tomar e esta casa é um problema muito muito chato e esta aqui na verdade também na verdade da forma antes ok vamos aqui recuar mais um pouco ah aqui ao primeiro lance aqui peão tomava e bem e agora qual seria a continuação William aqui aqui na verdade isto seria um jogo diferente não é mas as pretas já não estão muito felizes aqui porque eu vou jogar o bispo na mesma para E3 e este peão é um peão atrasado não é eu vou colocar as minhas torres alinhadas e vou criar pressão no peão de C7 eu penso que aqui as pretas já 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 não estão bem porque não tem grande contra jogo estão um pouco encolhidas o cavalo em D7 também não está muito bem ou seja isto já está longe de ser o ideal em todo o caso provavelmente isto seria melhor do que o que aconteceu talvez aí não teria os pinhos dobrados pois em todo o caso William se reparares na forma como continua os pinhos desdobraram se reparares estás a ver e deixaram de estar dobrados e na verdade é eu penso que sim na linha que estás a sugerir eu penso que isto está ligeiramente pior portanto eu estou aqui a comparar com o engine do Stockfish e isto está com 0.3 para as brancas portanto é uma ligeira vantagem não é nada de decisivo aqui nesta linha como ele jogou isto também dá 0.2 portanto acaba por ser parecido aqui o Greg está a dizer aí não seriam jogadores românticos pois é isso o pessoal atacava o pessoal atacava bastante mas na verdade tanto uma linha como a outra são perfeitamente jogáveis porque agora a questão é que é um perfeitamente jogável que dá iniciativa às brancas porque este peão é um problema e mesmo a nível de estrutura de peões se repararem esta é uma ilha e esta é a segunda ilha e aqui as pretas já têm três ilhas portanto aqui os engines podem dizer o que quiserem humanamente eu acho que é muito mais fácil de jogar esta posição para as brancas do que para as pretas a posição das pretas é um pouco incómoda pronto aqui as pretas jogam cavalo de c5 e agora f3 para garantir que não há problemas aqui na estrutura e agora vamos a isso torre d para criar aqui pressão porque segundo não se esqueçam segundo o Nisovic esta é uma coluna aberta porque não tem peões nossos ok e é este o conceito que o Nisovic dá às colunas abertas é que uma coluna aberta é uma coluna que não tem peões nossos não se esqueçam disso isso é muito importante e portanto ele coloca então a torre em D1 e isto aqui continua com as pretas a jogarem a torre para B8 que sinceramente eu não sei se concordo porque esta torre ao jogar para aqui está a fazer com que a torre de A8 fique fora de jogo e aqui eu já acho que as brancas estão muito melhor em vez de por exemplo jogar esta torre talvez talvez jogar outra coisa por exemplo A5 A4 A3 tenta a partir esta estrutura de peões porque o problema é que as brancas estão com uma estrutura de peões bem mais forte do que as pretas e isso torna-se um pouco incómodo portanto aqui as brancas defendem o peão agora sim A5 e está na hora de reposicionar o cavalo lá está cavalo 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 a casa de A5 é um problema e lá está aqui claramente o Taras aliás está a mostrar que é um jogador posicionalmente muito mais forte em todo o caso interessa-nos ver a parte dos peões então vou avançar aqui só para ter uma ideia ele agora porque é que ele joga a torre para um lado e depois volta para o outro simples porque agora o peão atrasado está ali portanto quando eu tirar o cavalo que está aqui a fixar o peão este peão vai ser um bom alvo ou seja nós estamos aqui no tema do bloqueio este cavalo e eu gostava de fazer-vos essa pergunta para ver quem é que esteve a assistir à sessão anterior do Nizovic este cavalo é um bom bloqueador ou um mau bloqueador ah ok João grande abraço boa noite até amanhã na verdade na verdade amanhã João em princípio não deve haver sessão porque eu vou dar aulas até tarde mas na sexta-feira nós temos cara ao cano ok e depois vamos fazer aí no fim de semana uma sessão duas sessões sobre os finais do De La Villa o cavalo é um bom bloqueador mas porquê William nesta posição em concreto porquê que este cavalo é um bom bloqueador bem-vindo João 9797 bem-vindo ao canal junta-te a nós pá podes participar à vontade e porquê que é um bom bloqueador está centralizado e não tem peões para tirar do sítio muito bem muito bem ou seja segundo o Nizovic este cavalo é um ótimo bloqueador porque está numa posição centralizada como disseste e bem ele é versátil ou seja ele diz que é elástico tem muita elasticidade este cavalo pode sair para defender e pode voltar e além disso segundo o Nizovic este cavalo também é um bom bloqueador porque está a atacar o território inimigo já viram como este cavalo está bem este cavalo está mesmo bem aqui ok e é importante que vocês saibam avaliar o que é que é um bom bloqueio e o que é que é um mau bloqueio ok isto porque às vezes às vezes por exemplo a gente pode precisar de bloquear um peão passado não é? mas bem portanto isto aqui continua com o cavalo em D Dama C4 claramente aqui o Tarras está a melhorar a sua posição aos poucos e agora temos aqui este sacrifício que na verdade é um tático não é? porque se peão toma Dama toma Dama toma Cavalo de cheque Rei foge e Cavalo vem aqui mas isso é preciso calcular muito bem e eu eu penso que ainda não tinha dito quem ganhou este jogo e eu gostava de fazer-vos essa pergunta este sacrifício é um erro ou é bom? e porquê? Ideias pessoal Isto é bom ou é mau? Porquê que isto é bom? Porquê que isto é mau? É bom Ok então porquê? Bayonne não há mate no fim? Ok então vamos ver Pião toma Cavalo de cheque dá uma toma cheque toma toma e agora o problema é que o Rei entra no quadrado não é? porque aqui a gente traça a diagonal isto aqui no computador por acaso é muito visual é muito fixe e como eu consigo vou colocar isto azul como eu consigo entrar no quadrado então está tudo tranquilo e a nível de estrutura de peões como aqui o Gentleman estava a dizer aí bem as brancas estão muito melhor portanto ele aqui na verdade sacrifica o peão porque não há problema nenhum porque é que não há problema nenhum? eu na verdade não quero dar a resposta eu quero que sejam vocês a dar a resposta mais do que a estrutura ser boa há aqui um tema que está implícito e que faz com que esta posição seja mesmo uma posição ganha para o jogador das brancas porque é que isto destaga? claro é ótimo William aqui o Bayan está a dizer depois de tomar a torre a dama captura a torre e o cavalo pode dar dupla exatamente na verdade tinha de ser ao contrário e ah não sabes a regra do quadrado Manuel ok vou então aqui voltar atrás de vocês só para mostrar ao Manuel a regra do quadrado é importantíssima ok isto é assim o tu para saberes se consegues evitar que um peão promova tu deves traçar uma diagonal portanto em direção ao teu rei e isto vai formar um quadrado se o rei estiver dentro do quadrado significa que ele consegue parar o peão se o rei estiver fora do quadrado significa que ele não consegue parar o peão neste caso como o rei está dentro do quadrado o peão não consegue promover ok isto é importantíssimo ok Manuel ah isso mesmo William a resposta é mesmo essa na verdade esta posição aqui o Tarras não tem problemas nenhum porque ele tem um peão passado exterior ou seja tem dois para um tem uma maioria na aula da dama é mesmo isso o tema é este se vocês tiverem um peão passado exterior e os reis estiverem igualmente centralizados a posição estará sempre ganha para vocês ok vou só ler aqui a mensagem do Manuel já vi de uma outra forma ah ok eu costumo traçar de nós eu acho que é mais rápido mas desde que fique bem sabido Manuel é muito importante é saber mesmo o conceito da regra do quadrado exatamente é isso mesmo Baiano portanto isto aqui ainda continuou com o avanço do lá está do peão H e o tal conceito peão passado exterior este rei porque é que isto é tão bom porque este rei agora vai ter de ficar preocupado com o peão vai ter de travar o peão e enquanto o rei está a deslocar-se em direção ao peão nós vamos capturando os peões do nosso adversário ou seja vamos a isso e lá está tenho uma oposição o rei não consegue avançar e agora é só garantir que isto aqui por acaso ele aqui podia ter jogado melhor mas bem perdão mas bem a posição está sempre está sempre controlada com mais ou menos voltas não se esqueçam que isto aqui é um período romântico portanto eles não eram propriamente os maiores especialistas a jogar finais mas são 3x2 vamos ver como é que esta posição acabou e agora temos aqui então o sacrifício e aqui o jogador das pretas destino porque o peão toma rei toma e aqui não há nada a fazer porque o peão promove ok portanto muito interessante muito instrutivo e este jogo basicamente resume a importância do peão passado exterior ok parece muito simples parece muito básico mas o xadrez é simples e é básico nós é que o complicamos não é? nós é que complicamos o xadrez porque se vocês tiverem as ideias bem assentes vocês vão ver que conseguem depois descobrir os melhores planos ok bem vamos então aqui à próxima posição e a próxima posição vai ser na verdade vai ser mais uma partida analisada e vai ser entre claro Nizovic e Alapão já vou colocar então aqui a posição portanto tenho só de esportar aqui rapidamente assim isto é tudo para colocar no discord vocês se ainda não tiverem portanto Freyman Rubinstein não é este e está aqui ok pronto eu estava aqui à caça vocês porque isto aqui eu tenho vários tabuleiros abertos no chess.com e portanto o Nizovic está a jogar de brancas e o Sémion Alapão está a jogar de pretas portanto dois dos jogadores mais fortes da altura e vamos lá então isto E4 já sabem toda a gente jogava E4 e aqui nós temos uma defesa francesa isto continua com D4 D5 Caval C3 é uma linha que eu tenho jogado por acaso cada vez mais toma toma e agora temos cavalo e agora toma toma e a ideia portanto do Alapão é basicamente partir a estrutura de peões das brancas isto continua com o Bispo S7 normalmente o argumento das brancas neste tipo de posição contra a francesa é que o Bispo de D3 é um monstro porque o Bispo tem muita mobilidade e muitas vezes portanto as brancas não têm problemas em piorar a sua estrutura de peões desde que consigam manter o Bispo outra coisa que salta à vista é que este Bispo está muito mal neste momento e este cavalo não está propriamente bem pelo menos para já portanto rock rock e agora vamos a isso dama E2 é claro lances como este perdiam imediatamente devido a ideias deste género com ameaça de mate e eventualmente ganhava a torre e isto aqui continua com A4 torre E1 aqui a brancas estão a desenvolver as suas peças para as melhores posições aqui eu estou a avançar isto depressa porque a ideia é ver a posição que vai ser originada e agora aqui já começa a saltar à vista que as pretas têm uma série de problemas estruturais muito grandes e eu gostava que o pessoal eu vou só aqui avançar com o lance das pretas que é este eu gostava que vocês me apontassem quais são os maiores problemas das pretas neste momento e a partir dos problemas das pretas a gente depois vai definir lanços de candidatos e eventualmente uma estratégia então quais são na vossa opinião os maiores problemas das pretas ideias pessoal um momento de silêncio se bem que o pessoal com a tecla não faz barulho quer dizer no seu computador talvez ideias cavalo o cavalo está preso ok portanto o cavalo de João o cavalo de F8 certo ok muito bem o cavalo está de castigo ok ajuste mais mais ideias porque é muito importante que a gente saiba avaliar corretamente as posições porque se não sabermos avaliar corretamente as posições isso é certo nós não vamos conseguir perceber qual é o melhor plano e ninguém responde eu vou dar aqui então eu vou dar uma ajuda portanto este cavalo sim é um problema segundo este é um peão atrasado certo porque não pode ser protegido por mais peões e está numa coluna aberta portanto este é um peão atrasado sem peças no centro ok tudo bem pode ser gentleman portanto aqui as brancas têm o domínio central parece-me bem outro ponto fraco claramente a casa D6 a casa D6 é das brancas ok torre livre para entrar na sétima muito bem manual portanto esta torre também tem potencial para entrar na sétima ou seja vocês estão a ver a quantidade de problemas que as pretas têm ou seja este bispo também é um bispo mau está fechado atrás dos peões da mesma cor estão a ver ou seja as pretas neste momento já têm uma série de problemas estruturais ou seja recapitulando as brancas têm uma coluna aberta peão atrasado aqui tem outra coluna aberta oi com peão atrasado este bispo é mau este cavalo tem uma função apenas defensiva a casa D6 poderá ser explorada pelo cavalo se o cavalo entrar aqui será um polvo ou seja é um cavalo que restringe e de que forma e de que maneira as peças pretas e penso que é isso não é ah e para ajudar a festa as torres ainda não estão a comunicar uma com a outra porque a dama ainda não saiu ou seja uma série de problemas então o que é que eu diz ao Vic que vai fazer ele primeiro vai tirar a dama porque a dama está a ser atacada tira a dama para ele porque assim pronto continua a criar pressão na diagonal e na coluna e agora as pretas que não sabem o que fazer vão jogar B5 e aqui claramente o que é que as brancas fazem pessoal eu estou aqui a perguntar para ver se o pessoal não pega no sono então qual é o melhor lance para as brancas este é fácil e provavelmente ah boa Manuel muito bem aqui as brancas fazem a captura na passagem e portanto esta captura na passagem permite-me ficar com um peão passado e que está a ser protegido pela torre ou seja este peão claramente é um assassino não é ou seja é um peão que tem de ser aniquilado isto é importantíssimo portanto torre vai para a frente já numa de tentar capturar e agora peão avança peão na sétima dá uma vem aqui e agora aqui a ideia é que este peão muito provavelmente vai cair a não ser que a gente jogue o quê bispa a seis e bispa a seis é um lance tão pouco natural mas tão forte boa noite Nogueira então está tudo bem ok a Grundefeld é muita coisa sim a Grundefeld tem montes de teoria Nogueira isto porque ainda estou nas linhas não principais opa oh Nogueira a Grundefeld aquilo é teoria pura a Grundefeld é só teoria eu não me arrisco a jogar a Grundefeld contra mestres internacionais e grandes mestres a Grundefeld joga até mestres feed consigo jogar agora a partir daí não dá eu prefiro jogar sistemas mais dinâmicos tipo india de rei moderna coisas assim mais mais dinâmicas e ver o que é que acontece pirques e coisas assim deste género mas a Grundefeld é que eles estudam de muito 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 bem a Grundefeld é a grande arma é mesmo uma arma espetacular portanto aqui as brancas jogam o bispo para a6 e que é um lance muito pouco natural não é? porque nós estamos a tirar uma peça que está centralizada e estamos a colocar na casa a6 mas a questão é que agora este peão vai ser uma dor de cabeça constante para o Alapã isto continuou com c5 e aqui é claro o Nizovic nem quis tomar ele joga dama para e5 a dama ataca o bispo e agora bispo dama toma peão toma ou seja o que ele basicamente faz é toma lá o meu peão que eu vou tomar o peão c a ideia é muito simples a ideia agora é pura e simplesmente melhorar o domínio central e as brancas continuam continuam com o peão passado neste neste momento portanto ele aqui jogou cavalo d4 claro o Alapão de Roma e aqui vocês tomavam com que peça isto é fácil Nogueira por isso é que eu estou sempre a estudar aberturas e planos de meio-jogo porque permite-me aprender posições que eu nunca vi e isso faz com que evolua pelo menos eu gosto de acreditar que sim cavalo digam-me uma coisa o que é que é melhor do que um peão passado ah o duplo em D6 às tantas resulta eu posso ver aqui portanto se o cavalo toma sim isto ganha isto ganha aqui provavelmente jogava torre B8 porque se o cavalo der duplo eu tomo não é? o cavalo na verdade não pode dar duplo porque eu tomo e se eu estou a retomar eu dou mate não? eu penso que é um lance ainda mais preciso que o cavalo e mais bonito isto é certo cavalo D7 para ok cavalo D7 para tomar o peão de C ok vamos ver Nogueira portanto aqui cavalo D7 cavalo D7 não tenho a certeza Nogueira por exemplo Dama G3 e agora imagino que cavalo toma C e eu tenho esta ideia do duplo não? parece-me muito complicado eu penso que isto aqui não tem defesa com o cavalo em D7 Nogueira é isso anjinho tomar copião é claramente mais violente mas a gente já vai ver a seguir tomar o peão de C cavalo de D se tomar de peão ah sim Nogueira o lance que foi feito foi exatamente este portanto aqui o pessoal estava a sugerir a entrada do cavalo mas claramente A toma B que foi o lance que o Nizovic fez é o lance mais forte é extremamente difícil mas aqui tomar copião são bem são dois peões passados não é? F4 depois de Dama G3 pá já agora estou com curiosidade portanto nós estávamos a ver aqui torre B8 como é que era? isto já é da hora já ando perdido ah cavalo D7 dá uma G e agora F4 dá uma toma a gente pode ver a torre a seguir gentlemen e se dá uma toma o que é que o que é que existe aqui? será que é peão? na verdade eu penso eu penso que a posição aqui não tem eu penso que é muito difícil aqui as as pretas estão mal também não é? mas mas bem aqui aqui ele tomou copião e e tomar copião também é com o cavalo também ganha Nogueira completamente mas bem mas tomar copião ele tomou copião e isto aqui também não dá não dá com qualquer contra jogo e aqui o Nizovic dá a dama até portanto isto porque a ideia é que se o cavalo tomar agora eu posso tomar e se a torre por exemplo tentar defender em B não é? agora existe esta ideia torre toma é 5 é uma ideia até cavalo de C ganha até isto ganha mas bem torre toma cavalo é limpinho não é? portanto não tem qualquer tipo de contra jogo vou voltar aqui atrás e vou aproveitar para ler aqui a mensagem do William este passar das pretas na coluna não o problema é que está muito atrasado o William o peão de A está muito atrasado e nós temos duas torres a controlar a linha portanto é difícil é muito difícil aqui o Nogueira estava a dizer a diferença é quando a dupla fica pregado pois é pá a posição eu acho que a posição é mesmo difícil para as pretas o Alapan fez muita genera aqui agora ele aqui tenta criar contra jogo e o Nizovic complica um bocadinho a posição mas bem mas é bonito porque pá são dois peões passados e agora aqui ele toma e depois do peão tomar agora estes peões vão continuar a avançar o Alapan ainda fez mais uns lances dama C3 dama E4 cavalo para F5 e agora depois do cavalo d7 não há forma de evitar aqui a promoção do peão eu penso que por acaso depois de nós analisarmos é sinceramente capturar com o cavalo provavelmente era melhor não é? dá-me a sensação que capturar com o cavalo é melhor vou ler aqui os peões passados são sempre bons mesmo que não se veja sim exatamente é isso é isso mas sinceramente vocês dê-me a sensação que tomar com o cavalo é superior em todo o caso a gente não chegou a ver aqui e nós ainda temos mais uma série de análises mas a gente não chegou a ver também a torre a torre parece-me um pouco mais fraca mas também deve ganhar isto ganha tudo por exemplo dama f7 imagino é isto está a ganho c6 na verdade isto parece-me que ganha tudo automaticamente não é? eu não estou a ver qualquer tipo de contra-jogo talvez cavalo g6 cavalo g6 aqui para tentar expulsar a dama mas não sei dama em c5 talvez cai isto bem isto está resolvido ou seja basicamente vocês tomar com o cavalo tomar com a torre tomar com o peão qualquer um deles ganha mas como o nosso tema são os peões passados bem ele tomou com o peão basicamente é isso quando há vários lances que ganham exatamente Nogueira eu aqui perdi a portão para o Nogueira eu ficava a pensar qual é o lance que ganha o jogo eu ainda há pouco eu estive a dar uma aula em que a posição estava tão ganha tão ganha tão ganha que eu oferecia a dama mas joga um bit botês fica perdido quando a posição está mesmo ganha existem mil e uma formas de ganhar o jogo difícil mesmo é descobrir o lance que perde e eu consegui fez feta claro mas bem este Alapan é que deu o nome à variante da siciliana exatamente William o Alapan é que deu o nome à siciliana é isso mesmo o Semyon Alapan russo portanto lá está para não variar mais um russo bem vamos à próxima posição e portanto esta aqui mostra que dois espiões passados conectados são muito 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 poderosos ok mas na verdade se não tivessem também eram mas bem estes espiões estão lado a lado significa que são muito fortes porque controlam as quatro casas que ficam à frente e portanto dois espiões passados conectados só por si ganham o ganham o jogo ok a não ser que vocês levem-me até um mas bem assumindo que o resto está tudo equilibrado vamos então à próxima posição que é na verdade a nível de posições é a segunda e última posição e depois temos então três partidas para analisar portanto então acho que esquecem-me de atualizar aqui esta posição mas ok só um segundo de vocês estou aqui à procura da posição portanto esta é do Berger o Hansen já estava e onde é que eu meti isto ah ok esta posição aqui e na verdade eu não atualizei o nome mas vou confirmar se coloquei isto aqui noutra 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 janela ok pois isto aqui eu esqueci-me de atualizar a janela mas vou atualizar rapidamente o pessoal aproveita para relaxar um bocadinho porque eu esqueci-me de mudar aqui o nome mas esta é uma partida que eu não consegui colocar a partida toda porque a partida não existe pura e simplesmente a bandeira eu vou deixar a bandeira russa mas na verdade eu não sei qual era a nacionalidade dele porque eu só sei que era um jogador amador e sei que isto foi feito numa simultânea e pronto eu já vou colocar então aqui a posição e eu gostava mesmo de ter visto esta partida até desde o início mas como os jogos estão muito antigos é difícil encontrar isto na internet portanto a posição é esta a vocês portanto o Nizovic está a jogar de brancas e o Amador Amateur está a jogar de pretas e eu gostava que me dissessem o que é que jogavam se estivessem a jogar esta posição de brancas à semelhança da posição anterior existem mil e uma formas de ganhar isto agora difícil mesmo é descobrir o lance que perde não mas o objetivo é descobrir o lance que ganha atenção então ideias brancas jogam qual é o melhor lance eu vou dar algum tempo para pensarem na posição a posição é mesmo fácil não é agora vai lá eu vou lançar aqui o desafio para descobrirem qual é o melhor lance há vários lances bons há vários lances candidatos não é um deles será G4 que não dá para fazer ah já está um deles será G4 outro será Bispo G2 outro será seguramente é Tomé e agora a questão é qual destes é o melhor ou estão a calcular outro diferente ideias pessoal Bispo C6 Bispo C6 Bispo a capturar C6 ok temos então aqui a abordagem de Bispo a tomar C6 ok no torre D7 torre D7 Bispo toma torre gentleman Bispo C6 ok então vamos ver Bispo C6 Bispo toma C6 agora o que é que o que é que eu faria aqui talvez o que é que se passa aqui vocês o meu computador está com problemas perdão isto aqui o chess.com está tudo bugado mas bem agora sim ah já está agora já está estava com problemas portanto B toma Bispo e agora a vantagem obrigado gentlemen e agora as brancas estão um peão passado apoiados ou seja um peão passado protegido sim esta abordagem ganha claramente ok agora a questão é como é que vocês concretizam isto pior do que dar um espirro é quando o espirro está preso em plena sessão de streaming mas bem como é que agora vocês acabavam com o sofrimento das pretas na verdade aqui já agora vocês antes da gente avançar aqui com a continuação o Nisovic tenho aqui só de meter a posição porque isto estava bugado o Nisovic antes deste lance ele sugeriu um lance auxiliar que é G com a ideia de prender a dama e aqui por exemplo rei toma e aqui a sugestão é tomar o bispo pronto se as pretas tirassem o bispo a ideia aqui do Nisovic era mesmo E toma F e depois temos bispo bispo rei e bispo toma só só para mostrar aqui hipoteticamente se isto acontecesse tínhamos esta ideia e ou seja era uma uma junção de vários conceitos que acabava de forma violenta para as pretas mas a vossa linha é interessante e ganha também então aqui o Nogueira um sacrifício de dama por torre em algum momento para avançar os peões e promover sem defesa mas é preciso calcular ok este aqui claramente é uma ideia não é Nogueira porque peão toma e temos um peão passado apoiado e a nível de material aqui as pretas só estão a ganhar por um ponto portanto pá não é grave agora aqui eu diria que é toma F é sempre uma ideia e este rei não pode tomar o bispo também não me parece que seja que aguenta esta posição porque agora a gente pode simplesmente trocar rei toma imagino que seja o único e este rei está completamente aberto e não se esqueçam que isto é um peão passado isto é outro peão passado e aqui diria que dá-me uma C3 já já dá conta do recado eu pelo menos não estou a ver forma de aguentar isto não é eu penso que esta linha também é completamente destrutiva e porque é que ele mostrou esta posição contra este amador é porque isto mostra que os peões passados apoiados são muito poderosos e em todo ocaso lá está a junção tática com a posicional ainda era melhor ou seja jogar o G5 rei G5 é o lance ou não rei G5 ui B7 não o que é que é melhor campeão na sétima são dois agora eu não estou a ver dá-me a toma F1 só para não levar mate depressa não é mas aqui a posição está perdida só para mostrar aqui algumas ideias por exemplo se o rei jogasse agora para B8 agora a ideia poderia ser pura e simplesmente jogar torre D6 com ameaças aqui de mate portanto isto aqui está mesmo muito mal e o problema é que esta torre nem pode tomar porque dama check rei sai torre check isto vai acabar sempre muito mal para as pretas ah sim isso era certo isto era certo bem vamos à próxima posição e a próxima posição é uma partida do do Nizovic com o Nilsson e vou só então aqui carregar o jogo portanto Nizovic contra Nilsson e onde é que eu tenho isto isto está aqui bem escondido e já estamos aqui estamos a avançar bem ah está aqui e portanto o Nizovic está a jogar de brancas esta posição e portanto esta partida contra o Nilsson foi jogada em 1924 já agora a partida primeira que nós vimos foi jogada em 1925 e a partida com o Tarras o Tarras é mais antigo foi de 1889 isso é só para terem uma ideia da altura que estes jogos decorreram ou seja são jogos mesmo antigos então vamos a isso portanto aqui nós já estamos na reta final depois desta partida temos mais duas e depois temos a partida surpresa vamos ver se o Nogueira consegue descobrir na última partida quem é que estava a jogar de brancas mas bem portanto aqui nós temos uma inglesa com E3 Bispo E2 encolhidinha como a Nizovic gosta e isto por transposição de lanços cai num gambito da Dama lá está Dama B3 Dama B6 agora temos o duplo Dama toma Peão toma Bispo recua e esta esta linha na minha opinião é mais fácil de jogar para as brancas isso porque a torre já está a criar pressão no Peão de A7 que não pode sair devido à presença da torre e a ideia será avançar o Peão troca toma e se não trocar tomo eu toma e eu vou avançar a B4 eu aqui na verdade eu já joguei este tipo de posição várias vezes mas do lado das pretas eu sou claro que sim é o Manão um jogador que gosta de atacar tem de ser fã de período romântico pá tem de ser não dá hipótese não é estas modernizes pá eu não gosto o pessoal amarra tudo com os engines e depois perde a piada não é muitas vezes vocês vão ver no último jogo o pessoal não consegue perceber os lances são lances mais à frente mas bem vamos aí sentar portanto isto aqui avança avança aqui não pode tomar porque senão bem se ele tomasse isto já ficava tudo partido porque a volta toma criava pressão no bispo era tudo muito mal e agora ele já está de uma forma profilática profilaxia ativa ele está a jogar b4 isto porque ele quer tomar e depois quer avançar e fica com o peão passado apoiado é espetacular portanto aqui a5 e ele toma eu na verdade eu preferia isto mas bem acho que não está a dizer que estou enganado eu gostava de saber a opinião aqui do pessoal vocês não acham que isso era melhor qual é a vossa opinião peão toma a ideia é b5 toma c6 b7 toma c6 e depois jogo b5 peão toma cavalo toma e a diferença é que eu tenho um peão passado apoiado e o jogador das pretas tem um peão passado exterior eu penso que o peão passado apoiado é mais forte que o peão passado exterior porque o peão passado exterior é isolado enquanto os meus peões não são isolados sinceramente eu prefiro a captura em c6 mas bem portanto ele toma e agora o peão toma eu percebo a lógica a lógica é que ele vai conseguir ganhar o peão da a6 mas bem mas a outra linha acho que também é perfeitamente jogável ele aqui diverte-se a partir de tudo lá está este peão passou a ser um problema eu não sei vamos ver se contra a captura as pretas jogarem a toma b hum sim isto não é fácil torre toma a8 e peão toma b talvez torre toma torre torre toma torre e agora o peão toma ou cavalo b5 cavalo b5 não sei isto é a grande confusão oh nogueira isto é a grande confusão isto é muito confuso b toma c não sei não percebo nada disso talvez a linha que ele jogou seja mais fácil aqui provavelmente b toma c para criar algum contra jogo é b toma c cavalo toma bispo torre a1 e ora rock as brancas têm mais 2 pontos mas isto não me parece ser tão fácil como me parece bispo torre a2 aliás cavalo d2 talvez talvez eu não sei não gosto disto isto é muito complicado é isto é muito complicado eu estava aqui a analisar isto isto é muito complicado eu não gosto disto bem vamos confiar no Nizovic ele aqui ganha ganha o peão e parte a estrutura agora a questão é que as pretas têm algum contra jogo não é porque as brancas ficaram com o peão em b4 e e as pretas parece-me que têm alguma iniciativa aqui também portanto cavalo e4 cavalo por peão por ok se bem que existe sempre o bispo d a defender ele aqui já vai trazer o rei para defender o peão e portanto isto aqui claramente tem a ver com bloqueios toma toma torre e torre ou seja esta partida tem a ver com bloqueios aqui o Nizovic traz o bispo pré e a ideia é basicamente permitir que o bispo também controla uma segunda diagonal e agora cavalo bispo rei toma 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 e agora a questão é que as brancas conseguiram alcançar um peão passado apagado então pergunta difícil esta posição estava empatada então como é que se empata isto para as pretas talvez talvez não se empate pretas jogam o que é que jogavam aqui de pretas as pretas fizeram a genera claramente as pretas tinham o melhor jogo mas fizeram a genera mas aí é que está Nogueira por isso é que eu gosto do Nizovic porque os planos dele são tão simples que até dói não é os planos são tão simples mas são fáceis que até dói faz impressão não é porque e é bonito a forma como ele ocupa as colunas ocupa as linhas explora ele não complica o que é fácil ele vê uma vantagem e concretiza é só concretizava no passado aqui as pretas eu acho que também facilitaram um bocado porque é óbvio que o cavalo aqui não pode ser bom o cavalo aqui não pode ser bom porque as brancas ficam com o peão passado apoiado portanto mais forte do que isso é complicado eu acho que eu evitava esta ideia eu jogava o rei para D7 mesmo assim a posição é difícil mas pelo menos evitava a troca de bispos e aguentava esta posição durante mais algum tempo eu penso que seria menos mal em todo o caso aqui o jogador das pretas claramente mostrou que não era forte a jogar a finais e deixou que ele ficasse com o peão passado apoiado lá está é um ótimo motivo para ganhar um jogo então ele agora aqui ele vai trazer o rei que é para garantir que não há contra-jogo nesta coluna e agora ele vai bloquear que a torre em A5 isto porquê? porque isto na verdade é um bom bloqueio porque esta torre a qualquer altura se sair uma torre a torre poderá sacrificar em B5 e por outro lado eu agora já impesso o peão de avançar e posso trazer o rei eventualmente para a casa G3 e trazer a torre para F1 uma vez que rei quando vier já vamos ver rei agora já foi para G3 a torre já foi para F1 e a torre não podia evitar porque senão havia o tal sacrifício de torre ou seja muito bonito e muito instrutivo estou a ver aqui isto tem algum delay estou a ler aqui a mensagem do Nogueira talvez bispo cheque se o rei sai talvez sobe peão toma peão e C6 é o problema é que as brancas estão sempre com uma posição muito forte não é aqui esse Nissan esse sueco já fez a genera mas bem aqui as pretas ainda por cima têm um péssimo bloqueador que é o rei portanto o rei é provavelmente nos finais a pior peça para bloquear isto porque nós queremos que o rei esteja a movimentar-se de um lado para o outro porque o rei tem a capacidade de deslocar-se para as casas escuras e claras e é uma peça importantíssima para atacar e criar pressão nos peões e portanto aqui claramente esta posição já está perdida portanto torre em F e agora é uma questão de concretizar portanto as brancas vão avançar os peões da aula para garantir que conseguem restringir as peças pretas e agora vamos a isso a ideia é muito simples torre check e ainda por cima temos esse tema tático de torre toma B5 e não há nada a fazer porque isto está completamente grande vocês já viram como ele consegue concretizar esta posição de uma forma magnífica isto aqui na verdade a gente já viu isto tudo portanto ele aqui está a explorar a oitava e como está a explorar a oitava ele agora vai manobrar a sua peça livremente no território inimigo e este território inimigo isto é uma chatice porque agora já temos um tema tático e agora como é que ele vai melhorar isto simples cria a bateria colocando pressão no peão e eventualmente poderá haver temas a longo prazo de B5 portanto rei desce e agora toma toma e já não é um peão passado já são dois ainda por cima conectados e pronto e aqui não há não há muito a fazer ele complica aqui ligeiramente mas bem essa posição é muito simples aqui o Nogueira está a dizer que conheceu um mestre internacional que dizia que par de bispos e peões nas duas aulas sempre ganham hum ok par de bispos e peões nas duas aulas sempre ganham ok nunca tinha pensado nisso Nogueira mas obrigadíssimo porque estás a partilhar essa afirmação do mestre internacional ah não isto nessa altura ninguém testia o sol jogava até ao fim isto era até à morte Nogueira os soviéticos não testiam por um motivo porque o outro estaria podia ter um ataque cardíaco e morrer antes do final do jogo portanto isto acontecia era a mesma mentalidade soviética lixada mas bem vamos então à penúltima análise e depois vamos à partida surpresa que não tem nada a ver com o My System e portanto a próxima é do Nisovic também lá está isso é Nisovic 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 e contra Karl Betting acho que é assim que se diz o nome vou só aqui exportar mais uma partida e portanto onde é que eu tenho aqui o Karl Betting está aqui bem escondido ao Gurs e depois a última é contra ah está aqui a última é contra o Von Freyman na verdade esta aqui é uma miniatura só 27 lances pronto também não é curta demais e opa os soviéticos já eram lixados vocês mas bem portanto aqui o Nisovic está de brancas e o Karl Betting está de pretas ok e portanto isto começa com E4 oh que surpresa e aqui as pretas jogam o Gambit Lituano acho que é esse o nome pelo menos F5 é loucura isto continua com Caval Toma Dama F isto é do mais sharp que existe do mais abstrato que existe aqui o Nisovic joga D4 provavelmente aqui o Betting pensou para aí para aí estou a jogar contra um gajo sólido então vamos lá ah Letón ok tudo bem ok então fica Letón é melhor e o gajo deve ter pensado vamos jogar assim de uma forma abstrata contra o Nisovic que o gajo é grande barra e gosta de simplicidade então vamos complicar isto e portanto D4 o Nisovic ocupa o centro como mandam as regras e depois do D6 Caval de C4 tem como objetivo basicamente reposicionar na casa E3 porque é que E3 é bom? pá porque é uma posição central e controla aqui algumas casas interessantes portanto isto continua com o lance C6 as pretas querem jogar D5 isto porque está à espera do lance C4 mas aqui o Nisovic em vez de jogar peão para C4 joga bispo C4 claro as pretas nem pensaram duas vezes e jogaram D5 e tem aqui uma estrutura de peões a apontar para a aula de rei ou seja mesmo como quem diz eu vou atacar-te e o Nisovic continua esta posição com o bispo B3 mesmo a provocar pretas jogam bispo S6 agora C4 agora sim lá está ele agora quer criar roturas criar problemas na estrutura e nisto o Nisovic era muito bom primeiro deixa que os adversários digam o que é que vão fazer e depois deles dizerem o que é que vão fazer ele diz ah é isso então vamos quebrar com isto e cortam com tudo e é interessante e desde que eu comecei a ver este MySystem eu era um jogador extremamente atacante eu não deixava que os meus adversários jogassem e agora estou mais paciente espero que eles joguem espero que me mostrem o seu plano e depois caia em cima deles não da forma como o Nisovic eu perco metade dos jogos mas está melhor mas bem vamos a isso portanto aqui isto continua com o Dama F7 já pretas aqui com um problema não é? que é o All Vendia 5 e agora isto continua com Dama E2 Dama E2 com ideias a longo prazo de eventualmente F3 Cavalo F Rock e o Nisovic não tem problemas em fazer rock mesmo quando uma estrutura diz que as pretas vão atacar o rock curto mas ele não tem problemas nenhum isto aqui para ter uma ideia segundo a avaliação do Lila as brancas neste momento têm 0.7 de vantagem ou seja aqui as brancas estão melhor pura e simplesmente por causa desta debilidade em D5 e isto é interessante quer dizer que sem engine sem nada ele avaliou corretamente esta posição isto continua com Bispo B4 e sinceramente não gosto o Bispo não está a fazer nada em B4 ele estava à espera que o Cavalo jogasse para para C3 mas aqui o Nisovic joga Bispo Bispo toma Cavalo toma lá está a tal questão dos tempos vocês um lance dois lances e eu não perdi tempo nenhum certo portanto e desenvolvi um Cavalo Rock F4 F4 é tão feio ah ok vou voltar atrás depois da F3 é F3 ia ficar complicado seria uma ideia a longo prazo e aqui na verdade ele jogou F4 e é um lance feio eu acho o lance muito feio eu aqui teria jogado F3 eu quando defendi o F3 Nogueira seria aqui nesta posição mas não é fácil mas pá acho que é melhor do que F4 na verdade o Nisovic jogou F4 mas isto não sei não me agrada também porque aqui provavelmente dá-me H5 para prender o pior dá-me H5 não sei difícil é difícil é difícil é acho que era isso acho que era isso Nogueira porque isso com F3 também não é fácil ele aqui jogou F4 e aqui basicamente ele dá um peão passado apoiado não é portanto não é fácil mas bem nós já vimos posições nas outras sessões bem mais agudas do que essa posições é que ele estava a perder por dois pontos e ganhou com um estilo impressionante agora a questão aqui é que o jogador das pretas também trocou e eu não concordo com essa troca não é porque aqui quando as pretas trocam este peão já é fraco este peão vai cair também portanto esse lance não faz sentido nenhum esse lance não faz sentido nenhum por exemplo dá-me a D7 e acho que as brancas estão inseridos boa noite Brian está tudo bem então opa obrigadíssimo grande abraço Brian nós hoje começamos à meia-noite portanto meia-noite cá 10 de Brasília que nós começamos opa não há problema Brian na verdade amanhã nós não vamos ter som mas na sexta-feira vai vai ser a Carocan com o Fred portanto uma parceria com o Fred vai ser muito fixe e vai ser também mais coisa menos coisa pelas 10 10 e meia da noite ok e pode ser que amanhã eu consiga despachar mas mas provavelmente amanhã não vai haver que eu vou trabalhar até muito tarde e e portanto já seria a 1 da manhã hora do hora do Brasil ou seja 3 da manhã hora de Portugal já seria muito tarde é isto isto parece muito muito superior não gara ok ok porra Brian fica combinado olha em todo o caso Brian eu depois vou disponibilizar esse material tudo no no Discord portanto se tiveres no grupo depois isto vai ficar ainda não disponibilizei nada porque eu tenho o material todo eu estou eu sou mesmo profissionista quero que fique tudo direitinho e depois vai ficar tudo disponível lá portanto pois aqui não sei as brancas acho que estavam mal em todo o caso aqui é claro o Betting toma e agora Caval toma e o Nizovic já está todo contente porque agora bem mas espera aí ele tomou eu já não me lembrava disto então porquê que ele tomou? será que ele tem alguma coisa aqui? bem acho que ele está a assumir que este bispo nunca mais sai daqui não é? opa grande abraço Brian grande abraço obrigadíssimo e bem Nogueira o que é que achas? Caval toma bispo? não sei difícil porque Caval toma bispo Pion toma não é? Caval toma Pion toma não sei isto parece-me pois é é a única hipótese mas vamos ver o que é que aconteceu Caval toma Pion toma aqui aqui também há a ideia de entrar com o Caval em E5 não é? também parece boa mas bem ele não quer perder o Pion de F e será que não é G4 G5? eu já não me lembro disto ah certo se o Caval tomar dá uma toma simplicidade ao extremo e depois aparece Caval toma D5 Nisovico exatamente se a torre defende F6 é isso mesmo bem muito bom aqui o betting que tomou mesmo e agora dá uma toma torre F6 precisamente aqui o que o Nogueira estava a dizer e e bem isto agora torre F5 e lindíssimo a forma como ele consegue explorar esta posição é lindíssima e mas bem Caval toma D5 é tão tão bom Fogo muito bem jogado torre toma e agora torre ataca torre toma Dama lá está a exploração da sétima agora e da oitava e portanto cheque e agora a questão é que esta torre não vai sair este cavalo não vai sair e pura e simplesmente basta jogar torre F5 e e acaba o jogo aqui o jogador das pretas desiste porque realmente não há nada esta posição está completamente ganha para as brancas porque as pretas têm a menos uma torre e um cavalo e a nível de material também estão a perder por um ponto ou seja muito instrutivo mas eu vou ser sincero eu não era capaz de jogar contra um peão passado apoiado isto quando acontece contra mim quer dizer que eu estou completamente perdido eu não faço isso de propósito não é? se o meu adversário fica com o peão passado apoiado quer dizer que eu joguei muito mal na posição e estou todo partido o Nisovic parece-me a gente já viu alguns jogos e parece-me que às vezes ele fazia de propósito ele provocava os adversários e dizia olha olha pega lá no teu peão passado apoia com os teus peões e asseguia parte da tua estrutura pode ser? e o pessoal caía e ficava todo partido bem vamos à última análise do MySystem de hoje e a última análise é do Nisovic contra o Von Freyman Freyman será que é assim que se diz? e onde é que eu tenho isto? estou aqui só a atualizar ok está aqui portanto esta aqui é comentada também e portanto ele está de brancas o Von Freyman portanto russo está de pretas e portanto isto começa por E4 nada de novo aqui mais uma francesa aqui isto continua com cavalo F uma linha já assim maluca na verdade as pretas tomam e o Nisovic diz que dama B6 é melhor portanto isto aqui é um comentário do próprio e portanto isto continua assim deste modo com algumas trocas e tal e aqui na verdade eu já vi jogarem com F4 ele joga com Bispo F4 e as pretas decidem fazer o lance mais louco de sempre G5 aqui o Von Freyman estava maluco estava completamente doido e jogou G5 e agora a questão do G5 é que levanta algumas questões existenciais já que o Nisovic era filósofo isto levanta algumas questões existenciais aos rodudas brancas o que é que se passa aqui afinal G5 isto é teoria não é teoria então como é que é o que é que vocês jogavam ele era oficial não era da União Soviética era da Rússia do como é do Império Russo na altura então estou assustador mas bem então o que é que vocês jogavam aqui G5 G5 é tão assustador não é dá a sensação que G5 vai ganhar coisas não é e agora portanto Bispo toma peão é mal não é porque se Bispo toma G5 dá uma toma S5 cheque Bispo recua para E3 D4 à meia-dez à meia-dez perdi uma peça então por outro lado Bispo E3 dá uma toma E5 também é complicado ou seja aqui tem de ser Bispo G3 tem de ser não dá a grande hipótese aqui eu já pensava em H5 não é mas aqui o Freiman o Freiman eu não sei como é que se diz jogou Bispo G7 e agora dama E2 cavalo E7 rock H5 é a loucura e as brancas vão ser atacadas é interessante vocês devido-se mas é interessante era capaz de jogar isto será que o meu estilo é parecido ao do Von Freiman eu preferia que fosse parecido ao Nisovic mas bem enfim vamos então aqui à continuação e portanto isto continua com H3 passivo não é e a preta joga um cavalo F5 Bispo recua para H2 e aqui o bem o Nisovic está encolhido está à espera não é à espera de ver o que é que se passa e o Freiman está aqui feito que não deu de atacar com tudo está todo contente a atacar o Nisovic e na verdade ele tem motivos para estar contente porque as pretas aqui estão pelo menos iguais G4 e agora levanta-se aqui uma questão o que é que a gente faz cavalo G6 cavalo G6 sim cavalo G6 eu também teria jogado cavalo G6 mas Nogueira cavalo F5 também tem potencial porque agora G4 e se levanta aqui uma série de problemas não é o que é que as brancas jogam o Bispo fica fora de jogo sim o Nisovic nunca metia derrotas o único jogo que ele colocou que não ganhou foi um empate mas bem aqui isto continua com o Nisovic a jogar torre para M e ele diz que a resposta para H toma G H toma G dama toma G4 seria rei toma H2 mas bem isto continua com rei F8 e bem aqui as pretas estão mesmo a jogar fora da caixa completamente fora da caixa será que ele não sabia fazer o rock é porque aqui é pá aqui vem-me à cabeça é claro o que o Nisovic estava a dizer não é portanto peão toma peão toma e agora aqui a ideia seria hipoteticamente jogar Dama B6 na minha opinião Dama B6 ou Dama E7 pá eu gosto de Dama B6 porque ataca aqui esta debilidade e é pá eu posso ter enganado mas eu acho que aqui as pretas não estão mal e ora alguém dizia no chat estão terríveis mas não não sinceramente acho que as pretas aqui não estão mal as pretas têm ataque o rei branco está exposto existem ideias eventualmente em H4 para o cavalo a torre poderá jogar para G8 também o bispo também pode jogar para H6 ou seja eu acho que esta posição é muito mais fácil de ser jogada pelas pretas do que pelas brancas mas bem já achei Santos mas bem vamos então aqui atrás portanto isto aqui ele jogou rei F8 rei F8 é mau pá parece-me muito muito rei F8 não sei não não vejo utilidade neste lance isto continua com o cavalo de C claramente as brancas estão a desenvolver e a e a ideia deste cavalo será entrar na casa F4 ou seja ele aqui deixa implícito que ele quer entrar com o cavalo nesta casa e portanto o caminho dele é este portanto é este o seu objetivo não não tome o cavalo e avança o peão de E ok aqui o Nogueira está a sugerir portanto mas não tome o cavalo e avança o peão de E em que linha Nogueira acho que isto está com algum delay ah contra Dama C7 ok ah tomar o cavalo e avançar o peão de E ok aqui eu tomo não é e agora avança F4 não sei nesta linha isto também é interessante grande a confusão consegue defender que grande a confusão oh Nogueira incrível mas aqui defende e significa que as pretas aqui estão melhor porque tem tem o rei mais seguro do que o rei das brancas interessantíssimo ok vamos então aqui isto aqui penso que teria de continuar com C4 para não perder este peão bem isto é impossível não é isto é completamente impossível mas bem vamos então aqui à continuação portanto ele jogou o cavalo C3 e isto aqui as pretas jogam Dama E7 agora Bispo toma peão toma claramente ele está aqui sempre à procura de partir a estrutura de peões agora torre aqui as pretas não estão a jogar bem definitivamente as pretas podiam ter feito muito melhor e estão a avançar os peões mal o jogador das pretas claramente está a mostrar que não não tem um grande entendimento de estruturas de peões e portanto agora Dama D7 Dama C4 Dama C6 sem grande objetivo e aqui a posição já está igual H toma e ele joga Bispo para A6 isto continua com Dama D5 fortíssimo porque agora a ideia aqui é claramente trocar Dama porque a estrutura das Brancas é melhor que a estrutura das Pretas e portanto ao trocar as Dama as Brancas conseguem ficar muito melhor porque agora isto é completamente impossível de defender portanto isto ainda continua com o Bispo para atacar e agora é notório portanto uma ilha duas ilhas depois temos aqui três ilhas enquanto as Brancas têm uma duas isto porque esse peão vai conseguir defender depois peões dobrados que não são fortes não são propriamente fortes e depois para ajudar à festa hipoteticamente estes peões poderão ser chateados eventualmente partindo da nossa própria estrutura ou preparando com torres portanto isto aqui isto aqui é é muito superior para as Brancas Cavalo D7 já vai à caça de um peão ainda tem isso e agora lá está o tal lance B4 e aqui o Nisovic nem quis saber joga torre B1 Bispo toma torre duplo e agora vamos à caça do primeiro Bispo e agora pura e simplesmente fazemos um lance defensivo e esta posição já está completamente resolvida porque as Brancas têm dois pontos a mais em todo o caso isto aqui se as Brancas fizerem a geneira isto fica perdido claramente o Freeman não jogava bem finais ele aqui joga a 5 e aqui só para para terem uma ideia aqui é mesmo fácil as Brancas podem avançar a B5 então de B5 agora é um peão passado apoiado e este jogo já não tem história porque isto ganha-se muito rapidamente pura e simplesmente avançando os peões porque não há forma de evitar que a gente consiga ganhar material não é? porque agora a torre ia ter de ir para C6 peão avança torre retoma torre retoma e a torre consegue travar todos os peões ou seja eu vou aqui só em jeito de conclusão acerca aqui do My System voltar ao ecrã completo e nós hoje então nós tivemos a viver partidas que demonstram portanto o poder e a importância dos peões passados e também dos bloqueios na verdade nós não fizemos isso exatamente da forma como o Nisovic escreveu no livro o Nisovic colocou as posições e explicou as posições na verdade nós aproveitamos as partidas desde o início aproveitamos os planos desde a abertura e por isso é que esta sessão já vai em mais de duas horas porque nós pegamos em cinco páginas cinco acho que são cinco já nem sei cinco ou seis e tiramos o máximo de sumo possível que conseguimos de cada partida do Nisovic e no final quais são as conclusões que a gente pode tirar primeiro vou aqui aumentar o tamanho ok acho que vou só confirmar a ver se dá ah ok está perfeito como é que um peão passado é criado primeiro através de uma maioria de peões e através da regra dos candidatos ou seja eu tenho três peões contra dois eu vou querer então eu já sei que consigo passar um peão depois regra geral eu vou querer avançar o peão que não tem oposição direta naquela coluna ok a lógica é essa segundo ponto porque é que eu devo bloquear um peão passado um porque senão ele ameaça avançar segundo ele pode sacrificar-se de modo a dar mais jogo ao meu adversário lá está a tal imagem do criminoso e e depois nos outros motivos que ele diz porque por exemplo não é possível bloquear de forma eficaz e portanto se eu não conseguir bloquear de forma eficaz de ataques frontais ou laterais às vezes até pode ser necessário dar material e sacrificar pelo peão passado e porque pode também destruir os complexos do meu adversário no ponto 3 o que é que eu quero que a minha peça bloqueadora tenha quais são as características que a peça que está a bloquear deve ter primeiro deve ser eficaz a bloquear é óbvio não é? se eu quero usar uma peça como bloqueadora ela deve bloquear bem segundo ela deve ser tão eficaz a bloquear como é a criar ameaças terceiro ela deve ter elasticidade ou flexibilidade ou seja eu quero que a peça que eu estou a usar para bloquear possa sair e voltar e continuar a desempenhar o seu papel ok? então tem de ser flexível no ponto 4 ele diz como é que eu posso aumentar a elasticidade a efetividade da eficiência esse é o nome da peça que está a bloquear isto o que ele diz é que as peças que nós usamos para bloquear elas são mais eficazes se elas tiverem boas ligações ou seja se elas estiverem a trabalhar em conjunto com as nossas outras peças que trabalham por trás ok? ou seja eu tenho um cavalo a bloquear se eu tiver outro cavalo a defender o meu cavalo eu posso tirar o cavalo porque o outro está a garantir aquela peça eu quero que a peça que eu estou a usar como bloqueadora possa ser facilmente substituída por outra peça minha e isto vai aumentar a elasticidade e a eficiência da minha peça defensora ok? muito importante eu não quero que as peças que estão atrás estejam muito longe e eu não quero que a peça que está a bloquear esteja muito longe do peão passado por exemplo eu quero que esteja imediatamente a seguir por exemplo um cavalo porque senão o peão vai continuar a avançar portanto é preciso ter cuidado com isso o que é que portanto ponto 5 o que é que o que é que não é tolerável não é tolerável que a gente não consiga fazer mais nada com a peça que está a bloquear não é? portanto é importante que as casas que a gente usa para bloquear nós queremos que as casas que nós estamos a usar para bloquear sejam convertidas para boas casas ok? e não queremos que seja um ponto fraco queremos transformar o bloqueio num ponto forte a ideia é essa agora aqui no ponto 6 como é que a gente deve jogar ah ok de que formas nós devemos concretizar então quando estamos a jogar contra peças que estão a bloquear bem eu diria que a ideia aqui é basicamente tocar e tentar substituir a peça que está a defender por outra peça que não seja tão eficaz imagina vocês têm um cavalo e querem que em vez de ser o cavalo vocês querem que seja o rei a defender ok? e depois pronto ele aqui nos pontos finais ele fala aqui porque é que os piões passados são privilegiados e como é que devem ser tratados bem os piões passados nós devemos dar especial importância claro um pião passado é sempre bom quanto mais próximo da casa de promoção melhor e segundo ele nós devemos dar especial importância aos piões passados unidos conectados porque são mais fortes principalmente se eles não tiverem movidos se não tiveram um à frente do outro os piões passados protegidos ou seja conectados são uma coisa os protegidos significa que eu tenho um pião passado e está a ser protegido por outro pião meu e depois também devemos dar muita importância aos piões passados distantes ou seja se o rei está na aula de rei eu quero ter um pião na aula de dama o mais longe possível isto porquê? porque o rei tem muita dificuldade em movimentar-se de um lado do tabuleiro para o outro ok? qual é o... pronto depois aqui o objetivo é avançar os piões o máximo possível obviamente portanto é como o pessoal costuma dizer um pião passado deve ser avançado o mais depressa possível e é basicamente isso ok? portanto este é um resumo os conectados exatamente é isso mesmo manual muito bem são os tais piões de um ao lado do outro que conseguem controlar as quatro casas que estão à frente isto é espetacular é mesmo muito bom foi o tal exemplo que até a gente viu da partida em que tanto tomar com o cavalo como a torre ganhava mas ao tomar com o peão aquilo fica mesmo completamente despachado fica completamente resolvido aqui ele ainda fala no ponto 7 porque é que a oposição está ultrapassada é mais ou menos isso que ele diz ele diz porque apenas julga a situação pelos sintomas e só por si não é completa portanto há muito mais coisas que nós devemos avaliar quando estamos a julgar uma posição com um peão passado ok portanto isto resumindo é mais ou menos isto que ele está a dizer aqui e com esta portanto com este resumo nós terminamos então a sessão de hoje e de do Nizovic só antes de passarmos para a partida da surpresa portanto isto significa que a gente encerrou os pinhos passados já vimos então o centro e o desenvolvimento as colunas abertas 7 e 8 linhas e agora então encerramos a parte 4 que são os pinhos passados significa que a gente a seguir vai para as trocas ainda estou a pensar vocês mas eu estou a pensar se vou fazer uma sessão só sobre as trocas ou se vou aos elementos dos finais porque eu penso como nós estamos a resolver o livro do De La Villa eu penso que faz sentido que a gente veja o ponto 5 e o ponto 6 porque o pessoal acho que vai ter facilidade em compreender o ponto 6 portanto a ideia será fazer então o ponto 5 e o ponto 6 numa única sessão e acho que vai ser agir e vai ser interessante depois fica a faltar portanto a peça pregada cheques descobertos e as cadeias de peões e portanto com estes pontos a gente encerra portanto a primeira parte que é a parte dos elementos e depois então vamos entrar provavelmente já no próximo mês no jogo posicional e isto vai ser a gente vai ver profilaxia durante um monte de tempo porque o Nizovic era o rei da profilaxia o Nizovic era grande grande monstro em nível de profilaxia bem vamos então à nossa partida já agora pessoal não desliguem eu vou só despedir-me aqui do pessoal do Youtube e assim a gente depois continua e que é para aproveitar esta partida surpresa e fazer uma sessão à parte bem pessoal se gostaram do vídeo já sabem coloquem um like e se ainda não tiverem inscritos no canal pessoal inscrevam-se assim ajudam o canal a crescer e já sabem todas as semanas nós avançamos mais um pouco deste livro do My System bem pessoal grande abraço a todos e continuação de uma boa noite grande abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto